Olá, bom dia! Acompanhado de ministros e empresários brasileiros, presidente Jair Bolsonaro encerra viagem ao Oriente Médio em encontro com o governante do Catar. Investimentos estrangeiros. Ministro da Infraestrutura também finaliza rodada de reuniões com empresários do Oriente Médio e da Europa para apresentar o programa de concessões do Brasil. E para quem vai fazer o Enem neste fim de semana, orientações importantes sobre os locais de prova, as regras e dicas para garantir um bom desempenho na redação. Esses são os destaques desta quinta-feira, 18 de novembro de 2021. Fique com a gente, o Brasil em Dia está só começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu em Doha com o governante do Catar, Emir Tamin Bin Hamad Al-Tani. Esta foi a última etapa da viagem por países do Oriente Médio. O presidente estava acompanhado de ministros e empresários brasileiros. A segunda missão do presidente Jair Bolsonaro ao Catar teve por objetivo reforçar as relações entre os dois países e promover oportunidades de investimentos no Brasil. O comércio bilateral entre Brasil e Catar passou de 27 milhões de dólares em 2000 para 823 milhões de dólares em 2019. O Catar importa mais de 90% dos alimentos que consome e o Brasil é um importante fornecedor de produtos do agronegócio à população catariana. Durante visita, as duas nações exploraram oportunidades de ampliação de negócios nas áreas de economia, defesa, ciência, tecnologia, energia e inovação. Muitos acordos assinados. A confiança voltou do Brasil. Realmente, o que nós vendemos aqui é a verdade acima de tudo. E pode ter certeza que essa viagem, bons frutos, nós levaremos para o Brasil. Temos falado muito em turismo na região amazônica, em cooperação na área de energia, em estrutura, portos, aeroportos, material de defesa, material da nossa Embraer. Em Doha, o presidente Jair Bolsonaro também visitou o estádio de futebol, onde será disputada a final da Copa do Mundo do Catar em 2022 e se reuniu com diretores da FIFA, a Federação Internacional de Futebol. O Brasil está entre os países que já garantiu vaga no Mundial. E uma outra notícia é divulgada pelo Ministério do Turismo durante a viagem oficial. A partir do ano que vem, o Brasil terá voo direto entre Rio de Janeiro e Doha, no Catar. Já a empresa brasileira de pesquisa agropecuária assinou um memorando de cooperação científica com os Emirados Árabes. O acordo prevê intercâmbio de especialistas, concessão de bolsas e fornecimento de laboratórios aos pesquisadores visitantes. Serão compartilhados estudos sobre cultivo de hortaliças sem solo, produção de frutas sob condições salinas e controle biológico de pragas. O ministro da Infraestrutura encerrou a rodada de encontros com investidores do Oriente Médio e da Europa. Nas reuniões, Tarcísio de Freitas apresentou as oportunidades nos setores da logística brasileira, que fazem parte do programa de concessões, entre eles rodovias, aeroportos, ferrovias e portos. Estivemos na França, na Itália, na Espanha, no Emirado dos Árabes, onde a gente teve a oportunidade de conversar com fundos de investimento, fundos soberanos, operadores de infraestrutura e perceber o grande interesse no programa de infraestrutura brasileiro, que já é um sucesso, que tem muitas entregas. Estamos aqui, inclusive, no terminal da Deep World, aqui em Dubai, vendo essa operação super automática, super moderna, que traz muita eficiência. Estamos aqui numa tecnologia nova, BoxBay. A gente está vendo como é que isso funciona. Isso é prenúncio, que no futuro a gente vai poder ter coisas semelhantes nos portos brasileiros, que vai aumentar muito a nossa competitividade. É isso que o programa de concessões do governo do presidente Bolsonaro vai proporcionar para a nossa infraestrutura e para o nosso Brasil. E o governo federal prevê um crescimento de 5,1% para a economia neste ano. A estimativa está no boletim macrofiscal do Ministério da Economia. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Nosso tema de hoje é o boletim macrofiscal. Ontem, o Ministério da Economia publicou o seu boletim macrofiscal de novembro, trazendo as expectativas do governo para este ano. E nós trouxemos alguns pontos principais para você, telespectador, e vamos compartilhar a arte feita pela nossa equipe de produção. O ponto central dela é a previsão de crescimento do PIB, que estava em torno de 5,3% e agora foi reduzida para 5,1% para este ano. E também, no ano que vem, a expectativa que era alguma coisa em torno de 2,5% foi reduzida para 2,1%. De qualquer maneira, a expectativa de crescimento do PIB é bastante sólida, em torno de 5%. E, inclusive, o Banco Mundial aumentou a sua projeção para este ano, para o Brasil, para 5,3%. Isso se deve, entre outros motivos, à abundância de crédito que esteve à disposição das famílias em função da pandemia pelo governo disponibilizado pelos seus bancos oficiais e também pela grande geração de empregos que nós tivemos este ano. Lembrando que já foram gerados 2,5 milhões de empregos e a expectativa é que se chegue a alguma coisa em torno de 3 milhões até o final do ano. Apenas em setembro foram gerados mais de 300 mil postos de trabalho. E se mantido esse ritmo, então, não será difícil alcançar essa meta. Já na área de inflação, nós temos expectativas que também não são tão positivas. Então, a previsão do governo inicial, que era alguma coisa em torno de 7,9%, agora já está em algo em torno de 9,7% para 2021. Para o ano que vem, a previsão que era algo em torno de 3,7% já está em algo em torno de 4,7%. Quais as razões disso? Aumento do preço das commodities em geral, tais como alimentos, mesmo petróleo, cujo barril de petróleo passou de 55 dólares para algo em torno de 80 dólares, o barril, e também os aumentos que nós tivemos, repercutindo esses aumentos externos no preço dos combustíveis, como gasolina, também diesel, e também nós tivemos uma série de majorações na área de eletricidade, que acabaram por impactar o nosso índice de preços ao consumidor. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. O Ministério da Saúde reajustou o valor de procedimentos realizados em hospitais particulares conveniados ao Sistema Único de Saúde. O reajuste incide sobre a biópsia de câncer de próstata, prioridade do governo durante o Novembro Azul, campanha mundial que promove a saúde integral do homem. Cuidar da saúde também é coisa de homem. A frase é a contribuição deste ano do governo brasileiro para a campanha mundial Novembro Azul. A campanha internacional conscientiza sobre a necessidade da prevenção e de cuidados em geral por parte da população masculina. O Ministério da Saúde prioriza o combate ao câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, foram previstos mais de 65 mil novos casos somente para este ano. Em cada hora perdemos dois homens por câncer de próstata. Um câncer que pode ser tratável, que é curável. Quando diagnosticados em fases iniciais, este tumor é curável. Em fases adiantadas, os objetivos são outros. Para reforçar o movimento em prol de exames e consultas e facilitar o tratamento da doença, o governo federal decidiu reajustar os valores de alguns serviços prestados pelos hospitais conveniados ao SUS. O Ministério da Saúde pagava R$ 92,00 pelo exame de biópsia de câncer de próstata e, a partir de agora, os laboratórios vão receber R$ 202,00. Temos trabalhado para incluir novas tecnologias que são importantes, seja para o diagnóstico, seja para o tratamento, com medicações quimioterápicas. Agora, esse esforço parece um esforço pequeno, mas nós mais do que dobramos o valor do exame da biópsia de próstata. Isso é uma ação fundamental. O pagamento do Auxílio Brasil, o novo programa social do governo federal, começou nesta semana. E, em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Cidadania, João Roma, explicou quem vai receber o benefício e como vai funcionar o pagamento. O Auxílio Brasil é o novo programa permanente de transferência de renda do governo federal que interliga políticas públicas, portanto ele chega fortalecido. Não é necessário fazer novo cadastro. Todos os beneficiários do Bolsa Família já estão sendo contemplados com o Auxílio Brasil. Além disso, nós ainda vamos buscar zerar a fila. Todos aqueles, portanto, que são do cadastro único, que já estão credenciados para acesso ao programa, eles também serão incorporados ao Auxílio Brasil. Portanto, já em dezembro, deveremos estender esse pagamento para mais de 17 milhões de beneficiados. O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio será neste domingo, 21 de novembro. Os locais de prova estão disponíveis na página do participante. Mais de 3 milhões de estudantes se inscreveram para fazer as provas impressas e quase 69 mil para o modelo digital do Enem. Para o exame impresso, os jovens com 17 anos são a maioria dos inscritos. Já no digital, pessoas de 21 a 30 anos. Nas duas modalidades, as mulheres se inscreveram mais que os homens. E o Enem impresso e digital será realizado na mesma data, dias 21 e 28 de novembro. Para saber o local da realização da prova, acesse o site enem.inep.gov.br. É só clicar no cartão de confirmação e fornecer os dados do candidato. Nos dias do exame, a recomendação é chegar com antecedência e nada de esquecer os documentos pessoais. Levar a caneta esferográfica preta de material transparente e manter a proteção contra a covid, usando máscaras e higienizando as mãos. Os gabaritos serão divulgados até o terceiro dia útil, após as últimas provas. Ou seja, depois do dia 28 de novembro, no site portal.inep.gov.br. E já neste primeiro domingo de prova, tem a redação do Enem. Para muitos candidatos, o desafio é garantir um bom desempenho. A redação será no primeiro dia do exame, junto com a prova de linguagens, código e ciências humanas. Todas devem ser feitas em no máximo 5 horas e 30 minutos. Participantes do Enem Digital também fazem a redação em formato impresso. Na redação, os estudantes devem escrever um texto do tipo dissertativo e nele defender um ponto de vista sobre o tema indicado. A avaliação se baseia em cinco competências. Domínio da escrita formal, compreensão da proposta e aplicação de conceitos de outras áreas dentro do texto, habilidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar conteúdos, conhecimento dos mecanismos linguísticos para a argumentação e capacidade de elaborar soluções para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Cada competência exigida na redação do Enem vale 200 pontos. Portanto, quem fizer tudo direitinho ganha mil, o que é possível sim, que o diga a Isabela, que tirou a nota máxima no último Enem. Nos meus estudos de redação, eu trabalhava com três pilares diferentes. O primeiro era a parte teórica, dominar a teoria, entender como funcionava a questão da correção por competências. A segunda parte, claro, era a parte prática, manter uma constância, um ritmo durante todo o ano, uma redação por semana, às vezes duas, quando tinha simulados. E o terceiro pilar, análise de redação nota mil, para a gente conseguir perceber padrões e aplicar esses padrões dentro dos estudos. E a nota zero? Se bobear, pode acontecer. Por exemplo, se o texto não for transcrito pelo participante para a folha de redação, se tiver emendas ou rasuras e não for escrito com caneta de tinta preta. E ainda, se fugir totalmente ao tema, não obedecer ao tipo dissertativo argumentativo, apresentar cópia de texto da prova ou texto ilegível e ter menos de sete linhas. Quanto aos possíveis temas, este professor arrisca assuntos como cultura do cancelamento da internet e mobilidade urbana. Mas para ele, isso não deve ser motivo de tanta preocupação. O aluno tem que se sentir muito seguro na produção do texto dissertativo argumentativo e também pensar nos cinco critérios que eles analisam na prova de redação. Precisa ficar relaxado. E se você tiver muita prática, você vai se sentir seguro, a ansiedade vai ser deixada de lado. É isso, o Brasil em Dia termina aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você e nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri